Olá, eu sou Eliane Mariusci, psicóloga, sexóloga e uma pessoa que adora falar sobre sexualidade. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre como acontece um orgasmo feminino. Conforme a mulher vai se tocando no seu sexo, que chama de vulva, essa parte externa, e a parte logo mais interna chama vagina. A gente normalmente confunde esses termos, chama para tudo de vagina. Mas o termo correto, inicialmente, aquilo que quando a gente olha para uma mulher e vê, chama vulva. Então, a mulher com sua mão vai tocar essa região conforme o movimento que ela já descobriu que ela gosta. Isso é uma coisa bem particular. À medida que ela vai se tocando, ela vai se excitando. O que é esse excitar? A vagina dela vai aumentando, modificando a cor, vai escurecendo. Os batimentos cardíacos dela vão aumentando, assim como a respiração. Às vezes, ela pode até transpirar um pouco, à medida que esses movimentos dela e essa excitação vai crescendo. O colo do útero e o útero se retraem, fazendo com que a profundidade vaginal aumente de tamanho. E aí, aquela história, que a gente sempre discute tanto o tamanho do pênis, se é importante, se não é. E esquece, muitas vezes, de discutir um pouquinho o tamanho dessa profundidade vaginal. Que, na verdade, é uma informação que muitas mulheres não sabem do próprio corpo. A mulher também aumenta o seu sexo, ou seja, a vagina também aumenta de tamanho, justamente para receber diferentes tamanhos de pênis ou vibradores, conforme for o caso. Também, na mulher, nesse momento, os peitos incham, os mamilos ficam endurecidos. E aí, até assim, muitas vezes, a face da mulher, o pescoço e o colo podem ficar avermelhados. Isso é muito de acordo com cada mulher. Algumas têm, acontecem assim, outras não. Mas a característica mais no sexo em si, o aumento vaginal, o escurecimento dos lábios vaginais, é justamente pelo fluxo sanguíneo que ocorre mais nesse momento em que a mulher está se preparando para ter o prazer, está se preparando para ter o orgasmo. E aí, conforme ela vai fazendo esses movimentos, ou então, que seja parceira ou parceiro que esteja fazendo esses movimentos nela, essa sensação aumenta bastante até chegar numa sensação muito única, né? Que é, então, esse orgasmo, uma sensação inigualável, que a mulher vai saber quando for um orgasmo. Porque, realmente, ela vai ter sensações que ela nunca teve antes. Isso é o melhor da situação, ela perceber quando ela consegue, então, atingir esse ápice de uma relação sexual. Nessa hora do orgasmo, os órgãos internos da mulher, os esfíncteres anais, a uretra, o útero, a parede vaginal, eles se contraem com uma força bastante grande. E essas contrações, elas são em torno, mais ou menos, de uma a dez. E tem, mais ou menos, uma durabilidade também de um a dez segundos, mais ou menos, cada contração dessas. Então, são essas contrações que vêm involuntariamente, sem a mulher poder controlar isso. Simplesmente acontece com o corpo dela. E nessa hora do orgasmo, então, a mulher vai responder a esse prazer de diferentes formas. Umas riem, outras choram, outras têm movimentos diferenciados, gemem, tem algumas até que gritam. Cada uma tem a sua forma de expressar o prazer. Isso é particular. Isso cada uma desenvolve conforme aquilo que conheceu, que viveu, que experienciou. Enfim, é único. E aí, finalizando esse momento da mulher, umas querem ficar quietinhas, outras querem, então, continuar os movimentos, porque se excitaram muito. E aí, resulta, então, nos tão conhecidos orgasmos múltiplos. Que a mulher pode desenvolver a ter isso ou não. Conforme é o empenho dela com essa sexualidade, conforme ela busca vivenciar isso, conforme ela tem parceiros que vêm de encontro com esse conhecimento pessoal. E é isso, mulher. Por hoje, nós ficamos por aqui. E se você gostou desse videozinho, deixe um like aí pra gente. Deixe sua sugestão, sua crítica. E que nós voltamos em outro momento, ok? Um abraço. E aí, vamos lá.